Pense num absurdo... Eu já falei pra vocês, essa frase foi cunhada por um ex-governador da Bahia muito tempo atrás. Na Bahia tem precedentes. Foi uma frase dele que ficou famosa no Brasil inteiro. Eu digo que pense num absurdo em Sergipe tem precedente do precedente. Porque isso que nós vamos mostrar agora é um absurdo. A SMTT, quer dizer, as instalações, não é Camila? As instalações da SMTT na cidade de São Cristóvão foi invadida durante a madrugada. Os ladrões levaram pneus das viaturas, levaram os rádios até o micro-ondas. O cara esquentar a quentinha lá, a comida, eles levaram também. Bota essa bronca na tela aí. Nós estamos aqui na SMTT da cidade de São Cristóvão. Fica aqui no Eduardo Gomes. E durante a madrugada os ladrões entraram aqui. Não é a primeira vez, é a segunda vez. Agora só que dessa vez eles abusaram. Os ladrões apelaram. Vejam só essa viatura. Olha as rodas da viatura. Levaram uma, duas... Mostraram lá de cá. Três, quatro. As quatro rodas da viatura foram levadas. Olha lá pra dentro. O rádio transmissor. O rádio transmissor também foi levado. Eles arrombaram, quebraram o vidro da viatura. Não deve ter vigilante durante a madrugada. Provavelmente não. Também câmeras. Nós não vimos aqui câmeras em canto algum. Vai ficar difícil para a polícia. Agora vejam só. Outra viatura aqui. Essa aqui descaracterizada. Levaram também os pneus. Olha só. Eles passaram muito tempo aqui dentro. Tiveram cuidado de deixar aqui. Olha só. Os parafusos foram deixados. Os bandidos levaram as rodas. Mostra aqui do outro lado. Desse lado aqui só levaram uma roda. Quebraram este vidro. E olha pra lá. O som do carro também foi levado. O som do carro foi levado. Depois disso, eles entraram aqui na SMTT. E lá dentro, eles foram para a cozinha. Levaram um liquidificador. E levaram também um micro-ondas. Só que esse micro-ondas, eu fiquei sabendo, não pertence à SMTT. Os funcionários aqui se cotizaram. Compraram esse micro-ondas para esquentar a comida, o lanche. E o ladrão levou. Portanto, foi durante a madrugada. Estamos esperando aí o superintendente da SMTT. Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito aqui de São Cristóvão. Para falar sobre o problema. Ele está lá dentro, ocupado, em reunião. Porque chegou logo de cara o que ele encontra. Duas viaturas aqui. Sem os pneus. Sem o som. Arrombamento na sede da SMTT. E ele teve que tomar algumas providências. Olha, o superintendente Newton José dos Santos, neste momento, encontra-se reunido aqui com o pessoal da SMTT. Não pode atender a nossa equipe de reportagem. Mas, uma funcionária veio até nós e disse que todas as providências foram tomadas. O fato já foi comunicado à polícia. Perícia será feita no local. Enfim, todas as providências. E o superintendente prefere não falar. Porque ele foi pego de surpresa, agora há pouco, quando chegou no órgão e encontrou dois carros depenados e a sede do órgão arrombada. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães. Tolerância Zero. É com você, Cláudio. Amigo telespectador, com a experiência que este homem tem, profissional, que está ao meu lado, eu tenho orgulho de estar ao lado dele todos os dias, poucas vezes durante esses dois anos que nós estamos juntos aqui, eu vi o coronel surpreso, boquiaberto, diante de uma cena como essa que você está vendo aí na sua televisão agora. Este é o cúmulo do cúmulo do cúmulo do absurdo. Parece inacreditável, mas infelizmente é real. Comandante Unis. É, Cláudio, eu lamento profundamente ver imagens como essa. Eu sinceramente imaginei que o carro tivesse guardado naquele local há algum tempo, mas jamais que alguém entrasse dentro de um estabelecimento que realiza a fiscalização de trânsito e tivesse a coragem de retirar os pneus, rádio, outros equipamentos. E é algo que me chama a atenção e diz aonde nós vamos chegar em Sergipe, certo? A que ponto nós estamos chegando em nosso estado de Sergipe? E há quem diga que nós não temos problemas de segurança pública. Então, eu acho que a resposta, as imagens falam por si só. Eu estou terrivelmente impressionado com essa situação, algo absurdo, algo inexplicável. Vou aguardar, logicamente, esperando uma mudança na segurança pública a partir de 1º de janeiro, porque infelizmente nesse período até dezembro eu sei que absolutamente nada irá ocorrer. Mas a nova gestão do estado de Sergipe tem uma responsabilidade muito maior na área de segurança pública do que posso imaginar. Nós iniciarmos o mês de janeiro, continuando essa situação, sem nada que possa ser oferecido para a sociedade, nós teremos mais quatro anos de inoperância. E eu acredito que isso não vai acontecer, espero. Mas vamos aguardar para dizer após o mês de janeiro, Cláudio. É lamentável. Inadmissível, inaceitável a situação que a bandidagem, as oportunidades que a criminalidade que eles estão tendo dentro do nosso território. Volto a repetir, isso aí é uma instituição, isso aí é o poder, isso aí nós estamos falando de governo e os bandidos não estão respeitando absolutamente nada.